Acredita brother, nem tudo bebe o que parece Com tanto stress, qualquer um de nós enlouquece As coisas pioram, isso é fé, a gente enfraquece É preciso calma, senão o pior acontece Ansiedade da vida já criam seu próprio stress E nem tudo corre, como por vezes nos apetece E nada que for feito sem amor se prevalece Mas o que passa ao lado não me aquece e nem me arrefece Que haja paciência, tendo uma boa consciência Tentando evitar sempre uma má influência Sendo um bom exemplo, mostrando independência Com uma boa reputação ou uma boa referência Toda gente se preocupa com a sua aparência Tentando disfarçar, camuflar a grande carência Como se isso fosse agora o mais importante Se apagou-se a humildade e também a audiência É necessário resistência, uma competência Para encarar situações com pouco mais de inteligência Saber evitar alguns tipos de convivência Que possam nos levar a pesar a nossa consciência Infelizmente passamos por provações Mas nem toda gente te procura com boas intenções Esse sistema continua repleto de injustiça Enquanto uns tem a mais outros com tantos tons Vejo tanta desigualdade, tantas confusões Goldigas e por longe, polícias e ladrões Não há dúvida que vivemos em tempos difíceis Nunca vi em toda a minha vida tantos caixões Querem nos limpar com vírus e radiações Então passamos de cobaias na mão desses vilões Fazem o que querem a gente, sem poder Sem alternativas para defender nossas razões Querem nos limpar com a gente, sem poder Enquanto isso outros procuram outras diversões Focam-se em mulheres, álcool, drogas e corões Não se passa nada para quem vive em mações Onde a luxúria bate a porta desses parões Relações mantidas a base de interesse Porque o amor está escasso e havia distinção Tem damas que só te procuram para serem à bancada Desacredita que nunca me enganei na minha intuição Nunca vi isso que eu não posso ter, isso é ilusão Mesmo apesar de nunca ter nascido com o queijo na mão Mas se arrependimento matasse, já estava morto Quantos erros não cometi, derivado da minha imperfeição Era bom se esta realidade fosse uma ficção É só desgraças que vejo quando ligo a televisão Claro que é importante estar a par de informação Mas até em redes sociais, people mostram frustração Brothers já não se falam, são tipo desconhecidos Mas anyway, há que haver uma certa seleção Nem todos se aproximam com uma boa intenção Até verem o que tens e cobiçar nos teus pães Há que ter uma importância de manter certa distância Todos nós temos limites, limites de tolerância Já nem corresponde ao que não dou importância Só vejo alguns a evoluírem na ignorância Há coisas que se mantêm como lembranças de infância Uma sensação de bem-estar sem nenhuma substância Acumulando e ganhando uma certa ânsia Se encontrando a um nível sem qualquer extravagância Mas cada um com a sua crença, nada demais Cada um com a sua vibe, cada um com os seus ideais O que para alguns não passam de representações pessoais Para outros são fatores circunstanciais E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri